Meu nome é Marcos, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país Brasil. Estou aqui no Ribeirão Vermelho, né? Esse córrego aqui é o seguinte, ele foi canalizado, porém não foi feita a arborização às suas margens, né? Existiu um relatório, esse relatório é da Feidro, Fundo Estadual para Recursos Hídricos, na qual especificava espécimes de árvores que iriam ser plantadas às margens do Ribeirão Vermelho. Porém, não foi feita o plantio. Bom dia, você mora aqui perto? Você é morador aqui perto? É? Vou fazer uma pergunta para você. Seria bom para vocês o plantio de mudas de árvores às margens do Ribeirão Vermelho? Muda de árvores para melhorar a qualidade de vida para vocês? O plantio de árvores aqui nas margens do Rio, que existia um relatório da Feidro, e esse relatório, ele especifica as espécimes que iam ser plantadas aqui depois da canalização. Esse relatório sumiu da internet, né? E a gente, somos um grupo de ambientalistas, te queria saber da população que você mora aqui, se você é favorável ao plantio de árvores aqui para melhorar a qualidade de vida para você e para o seu filho. Positivo, não é isso? Então, estou aqui com uma moradora e a moradora aqui, ela exige, né, por direito, o plantio de vegetação aqui para melhorar a qualidade de vida, né? Então, a gente está correndo atrás desse relatório da Feidro. Obrigado, viu, meu? Muito obrigado. Então, é isso aí. A situação é a seguinte. Esse relatório da Feidro, ele não encontra-se mais disponível na internet, né? Na qual especificava aí as espécimes de árvores que iam ser plantadas aqui às margens do Ribeirão Vermelho. A gente observa que não existe um guarda de rio local vulnerável ao descarte irregular de nicho e entulho às margens do corvo. Vamos fazer uma pergunta para o popular. Ô, amigão. Ô, amigo. Bom dia. Bom dia. Só um minuto, por favor. Você é morador aqui? Eu moro aqui. Então, você é favorável ao plantio de mudas das margens do rio para melhorar a qualidade de vida para vocês? Fica legal. Fica melhor. Então, veja bem. O relatório da Feidro sumiu da internet. Esse relatório especifica as espécimes que iam ser plantadas aqui. Estou conversando com o popular, porém, estou preservando a imagem dele. Mas ele é a favor ao plantio de árvores aqui. Então, portanto, senhor prefeito Lápas, atenda a população aqui na questão legal. Positivo? Obrigado, amigão. Valeu. Então, a gente pede aí ao prefeito Jorge Lápas para que faça aí, junto aí ao grupo da questão ambiental, o senhor Carlos Marques, né, que é o responsável da questão da Secretaria do Meio Ambiente, para que priorize aí o plantio de mudas, as margens do Ribeirão Vermelho, como observa-se, que não foi plantada nenhuma muda até a presente data. Hoje é dia 15 de maio de 2015. Sou município e morador da cidade de Osasco, né, e faço trabalhos ambientais na ordem de preservação ambiental. Que fique bem claro que não é questão pessoal, né, essa cobrança ao nosso prefeito aí, inclusive pelo fato de ele fazer parte do PT, não é questão partidária, porque a questão ambiental, ela não envolve bandeira de partidos, né. O melhor, ela envolve todos os partidos, né, não especifica partido A nem partido B, né. Isso especifica, ou seja, a cobrança de forma legítima, né, para a população nas questões ambientais, independente de classe partidária, né. A princípio, o ambiente, não tem fronteiras, né, envolve aí o planeta como um todo. Aqui, ó, descarte regular. Ó. Aqui poderia ter um guardeiro, né, iria dificultar o descarte, poderia ter mudas de árvores plantadas aqui, né, poderia ter câmeras, né, para detectar o descarte regular de lixo em tudo, né, para mitigar os efeitos negativos, né. Porém, não é o que nós observamos até presente data. Acreditamos que no futuro, essa situação irá se inverter, né. Até mesmo porque, pela vinculação desse material disponibilizando para o público, né, para a população. Então, fica nessa data aí, né, a população reivindica aí melhoria da arborização aqui às margens do Ribeirão Vermelho, né, o plantio de mudas, né, abrangendo tanto desse lado quanto do outro, né, é, uniformização aí das áreas verdes na cidade de Osasco para melhorar o bem-estar e garantir, aí, né, qualidade de vida para a população de Osasco. Arquivo, então, nessa data. Hoje, dia 15 de maio de 2015. Meu nome é Marco, sou munícipe, faço trabalhos na ordem de preservação ambiental na minha cidade aqui de Osasco. O trabalho não existe caráter de autopromoção, o caráter de interesse difuso da sociedade como um todo.